Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é uma resenha do Lola, do Lola não, do Moulin Rouge, né? Lola é a marca. Desculpa a barulheira, gente. Mas enfim, esse é um vídeo de resenha do Moulin Rouge. Eu na verdade não curto muito fazer vídeos de resenha de um produto só. Eu gosto, por exemplo, de pegar uma marca, vários produtos da marca e falar um por um sobre cada produto. Mas esse Moulin Rouge me convenceu a fazer um vídeo só pra ele. Eu sou ruiva há pouco tempo, não faz muito tempo que eu sou ruiva, acho que faz junho, agosto, setembro, dois meses. Três vai fazer que eu sou ruiva. Não sei se o vídeo aí vai fazer jus ao vermelho do meu cabelo, mas ele é um vermelho que ele puxa pro rosado. Eu, graças a Deus, eu consegui o tom que eu realmente queria já na primeira vez que eu pintei o cabelo. Eu comento aqui sobre, eu tenho vários vídeos sobre as minhas tintas e tal e o que eu uso. E embora tenha modificado um pouco, né? Eu vou fazer outros vídeos ainda falando sobre produtos e tal. Mas enfim, esse é o tom que eu sempre quis, na verdade. Eu consegui ele de primeira. Ele é um vermelho puxado pro rosa. E eu notei que o Moulin Rouge, ele puxa pro rosa. Eu tenho esse puxado bem assim pro rosa, graças ao Moulin Rouge. Não sei se em outros cabelos ou outros tipos de tinta, ele puxa pro tom cereja, né? Porque tem meninas que gostam do vermelho cereja, né? Não sei dizer pra vocês se com outras tintas, porque eu usei a D'Alpha Parf, a Red Booster e a Contraste Rosso. Não sei se outras tintas, e usando o Moulin Rouge como matizador, não sei se ele puxa pro vermelho cereja. No meu, que eu uso essas tintas que eu falei, ele puxa pro vermelho rosa. Ele puxa sempre pro rosado, o Moulin Rouge. Sempre no meu cabelo. Eu tô conseguindo manter... O meu cabelo, gente, não desbotou, assim. E eu tava preparada pra desbotar, porque quando eu decidi ser ruiva e pintar o cabelo de vermelho, eu notei, eu fiz uma pesquisa, né, com quem já usava o cabelo vermelho fazia tempo e tal. E eu vi que uma grande, né, a maioria, ou todas as pessoas que eu via, tinha um problema principal, que era o caso do desbotamento. E eu tava muito preparada pro desbotamento. Eu tava pensando... Primeiro eu cheguei com um plano de que eu ia tentar pintar de mês em mês, só uma vez por mês. Justamente porque a tinta, ela estraga o cabelo, né, gente? Então eu tava querendo pintar uma vez por mês. E segurar com um matizador. Não tava achando que eu ia conseguir, sinceramente. Porque como eu vi as meninas falando que desbotava muito, eu não tava achando que eu ia conseguir segurar a tinta. Consegui segurar a tinta só com o matizador o mês todo até a próxima pintura. Pra minha surpresa... Mas eu também lavo duas vezes por semana, né, gente? Eu não lavo três vezes por semana. Eu lavo duas vezes por semana. Tem que deixar isso, né, claro. Mas pra minha surpresa... Mesmo assim eu não tava achando que eu ia conseguir. Tava achando que ia desbotar. Pra minha surpresa segurou super bem. Do primeiro dia que eu pintei, aquele vermelho que eu peguei, o primeiro dia que eu pintei, até um dia anterior de eu fazer de novo uma outra tintura, o meu cabelo tava a mesma cor. Isso porque eu usei o mês todo o Moulin Rouge. Ele segurou a minha cor de uma forma absurda. Eu não sabia, não tinha ideia que isso poderia acontecer. Eu quando comprei, foi um método de segurar a cor, mas tampouco eu achava que ia fazer, entendeu, uma coisa tão grande como eu fiz. Então ele segurou a cor do meu cabelo de uma forma absurda. Ele segurou tanto a cor do meu cabelo, que agora, esse mês, eu tô pra fazer um teste ainda mais corajoso. Vou contar pra todos vocês em primeira mão, na verdade. Ninguém sabia disso. Vou falar agora nesse vídeo. Esse mês, eu tô fazendo 45 dias sem pintar. E o meu teste é tentar segurar a cor só com o Moulin Rouge durante dois meses, pra pintar de dois em dois meses. A Karine e a raiz. A raiz dela vem, tipo, a raiz dela, não sei se dá pra ver, mas ela é cerca de um centímetro, um pouquinho mais talvez, por mês. Então, assim, uma raiz de dois centímetros, eu consigo aguentar. Até porque eu realmente quero que meu cabelo fique saudável. Meu cabelo, ele secou muito com a tinta. E eu quero, sim, manter o vermelho, mas eu quero um cabelo saudável e a tinta estraga demais, gente. Então, assim, dois centímetros, né, porque é um centímetro e pouco por mês que vem de raiz pra mim. Dois centímetros eu consigo manejar, entendeu? E com a ajuda do Moulin Rouge, gente, sinceramente, eu acho que eu vou conseguir. Eu já tô há 45 dias. Tô super bem. Não tô vendo nenhum problema. Já tô há 45 dias sem pintar. Segurando só com o Moulin Rouge. Eu faço cronograma capilar. Eu lavo duas vezes por semana. E cada vez que eu lavo, eu faço um tipo de máscara, né, ou é hidratação, ou nutrição, ou reconstrutora. Faço com cronograma capilar. Que, inclusive, vai ter, acho que, não sei se essa semana, não sei qual vídeo eu vou postar primeiro. Mas, enfim, eu tô com um vídeo aí pra sair. Se não saiu, dá pra sair já no próximo sobre o cronograma capilar que eu faço. E sempre que eu faço uma máscara, ou de hidratação, ou de nutrição, ou de reconstrução, eu coloco uma colherada de chá do Moulin Rouge na minha máscara. É assim que eu uso o Moulin Rouge. Uma colher de chá na máscara e passo. É assim que eu uso o Moulin Rouge. Sempre que eu vou fazer uma lavagem, né, gente. Eu faço duas vezes por semana só. Então, eu faço duas máscaras por semana misturadas com o Moulin Rouge. É assim que eu uso ele. E, gente, é sério. Ele, primeiro que, ele não tem químico, assim, forte nenhum, gente. Nenhum. Ele é super recomendado pra quem faz low pool. Não sei pra quem faz no pool. Mas pra quem faz low, que é sem parabeno, sem óleo mineral, sem, enfim, um monte de sódio e químicos fortes. É, o Moulin Rouge é super liberado. Então, é uma coisa... É óleo, é muita coisa. Se você for olhar nos ingredientes, tem muito óleo bacana que faz muito bem pro cabelo. Então, assim, é... Amei ter usado. Eu acho que foi, assim, fundamental pra manter a cor do meu cabelo. Foi fundamental. E também fundamental pra eu tomar essa decisão tão corajosa de tentar aí dois meses sem pintar, só segurando a cor com o Moulin Rouge. E daí começar a pintar de dois meses. Se eu conseguir isso, eu vou avisar vocês. E se eu conseguir, eu vou começar a fazer isso só. Eu vou pintar realmente de dois em dois meses. Pra realmente, é... Pra não estragar tanto, né? Porque a tintura, ela seca meu cabelo de um jeito absurdo. E até eu conseguir recuperar ele, e mês em mês... Na verdade, eu já tava vendo que eu tava preparada. Quando eu decidi o vermelho, eu tava preparada pra pintar de 20 em 20 dias. Eu falei, meu Deus, mas eu tava torcendo pra que não fosse necessário. E o Moulin Rouge eu vi que não foi necessário. Aí eu pintei 30 dias depois. Aí quando eu pintei, eu falei, quer saber? E o Moulin Rouge segurou de um jeito tão absurdo que eu falei, quer saber? Eu vou tentar dois meses. Então, se eu conseguir, gente, pintar de dois em dois meses só o meu cabelo e manter a cor sem desbotar do jeito que eu tô conseguindo com o Moulin Rouge... Ai! Eu vou tá no paraíso. Porque, pra mim, pintar o cabelo de dois em dois meses seria o ideal. Eu não ia, daí, danificar tanto ele. Ele ia ficar mais saudável e ia ficar com a cor que eu quero. E, sinceramente, eu não vejo nenhuma diferença da cor do dia que eu pintei até agora. Já fazem 45 dias que eu pintei. E eu tô segurando só com o Moulin Rouge mesmo. E não tô vendo diferença nenhuma, gente. Não desbotou. Então, assim, eu super ultra recomendo. Eu sei que o Lola tem outros matizadores também. Tem pra loira, pra cabelo preto e pra cabelo vermelho. Então, gente, se joguem. Eu super recomendo. Não sei pra que cor ele puxa. No meu cabelo ele puxa pro rosa e eu amo. Então, assim, é isso. Então, super ultra aprovada. Por isso que eu quis fazer um vídeo só sobre o Moulin Rouge. Porque eu achei que super valia a pena. É isso, gente. Obrigada por assistir. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. E vai ter muitos vídeos sobre isso. Mas vai ter sobre cronograma, vai ter sobre máscaras, vai ter sobre, enfim, mais Lola. Enfim, tudo. Então, se você não subscreveu, é só subscrever no canal. Não é subscrever, né, gente. Eu falo subscrever porque é em inglês. Mas é inscrever. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, por favor. E até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse. Obrigada. Beijo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.